O lucro do Crédit Suíça fundou 34% no primeiro trimestre para 859 milhões de francos suíços, o equivalente a 706 milhões de euros. Os resultados do banco de investimento recuaram 21%. Além disso, o segundo maior banco suíço fez uma nova provisão de mais de 100 milhões de francos para fazer face aos custos com processos judiciais. O Crédit Suíça é um dos bancos investigados pela Justiça norte-americana por ter ajudado os clientes a fugir ao fisco dos Estados Unidos.